Agora não vai correr melhor. E se irritar pra caralho? Eu sempre salto e descer se é Tiduidman. É irritante. Não chega ao mal que eu acho que quente-se. Já estão a escrever. O nosso demorou é mandar-se. Vamos sair sozinhos, por favor. RK7? 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 Está uma time já. Mais ciúma. Vai para a contenção. Não. Na contenção está muita. Vai para aqui para cima. Está boeda gente. Duas teams. Ahi é como caralho de boés para a contenção. Abrigo. Não me arrisco dizer que não soltam ninguém porque não consigo ver. Se calhar já aterraram. Vai subir e para a jauna. Podemos. Luteamos aqui e vamos para a jauna? É isso? É melhor. Ok. Amigo Zé? Como é que é? Vamos? Então bora. Tem gente avatatada. Dá-me um bocadinho. Oh esquece. 4 teams. E os Tugas estão aí. Então vai bora. Karim já deve estar... Ah já vão ainda. Ah vocês vão ainda. Então bora. Vamos por aqui. Mala filho da puta de jogo. Dá uma mala. Estava aí uma foto. Olha dá-me isso. Tenho a prova e não tenho muitas balas. Ah eu também não tenho muitas balas fechadas. Afinal tenho. Tenho 118 eu. Já arranjei mais um saco. Precidas do que raminhos? Chuchus. Fazer também com as bolas. Sim mas balas. O meu bloco. Vou ter que levar. Não tenho a G7. Não tenho a G7. Qual a alternativa que o charge vai? não tenho a G7. Não tenho a G7. Acho que tem que levar a G7. Para ter uma G7. Para ter uma G7. Para lá de mim. Ah... E a parada? Parece que também está aí Tá aqui gente É? Por que me movem tipo uma zip? Mas não é, não dizem É, terei uma 300x, por favor Quem? É tão fulido, senão foda-se Bora para joão Olha aí outro acelerador Alguém consegue levar? Não levo eu Não leva que eu vou me esquecer Então pronto, eu levo, tenho dois Se acharem uma mala maior Por favor Vamos lá pessoal Há bloco aqui Olha, cheio já uma mira 3x Se calhar estou a biscar um bocadinho a estar aqui Mas tenho que também estar aqui Aliás eu vou alvar isto Que boas munições leves, rapaz Tá aqui Olha só, se vocês quiserem isto Essa vez uma mira 2x vai estar assim Ok, seringas, como é que estamos? Está tudo bem Ficamos aqui dentro da jala Ou querem ir a procura de kills, vamos a procura de kills? Então vamos Seringas, o que é que me pode dar? Estou com 6 Dá-me 2 Eu só tenho 2 Eu não vou levar, não vou levar, não tenho espaço Onde é que deixaste estas linhas é que se olha? Não tenho, não tenho comigo, eu vou pegar lá de cima Ah, pensei que já tinha ido Olha só Vamos ao mercado a procura de kills Ou como é que é, Raminhos? Por aí Vamos lá Vimos mais escudos na contenção assaltado A gente se calhar pedimos ir lá para a contenção para ver se matávamos alguém Ou como é que é Ah não, para mim não pode ser sincero não Está aqui gente Já estou ouvindo Sem shield o cabrão O cabrão Está um caldo Eu não consigo cá direto É É É que está com o dono Boa down Como é que este gajo aparece como assim? Puta foda É da Scream esse gajo É que só deu portal para ele Não vale a pena, vale a pena Sobe, sobe, sobe Estão a levar o curso Depois estão a levar o abarato No portal Ponha o prender Ponha o prender É Agora se calhar ponhas o portal e venas Colstick sem shield Estão marate aí a frente Ele meteu o portal lá aqui embaixo Caga! Caga! Vamos! 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 Caga! Vamos subir Vamos subir e dar o remave e invadamos Logo na sala? Vê-me ao Raminos, olha o portal está aqui Em cima? Pô já, pô já Desceram, desceram Ivozu Não vai para cima, para cima, para cima, eles saíram Sobe Raminos, portal, portal Eles estão em baixo Tens uma longbow Tens alternator, tens mira para a longbow Tens uma eva Estão por baixo do nosso Deixa-me pôr a porta Espera aí, deixa-me pôr aqui as minhas cenas e as minhas merdas Estão por baixo Cuidado, essa porta está aberta e entrou uma granada Venham para aqui Eles estão ali à porrada Dêem tiros Cripto sem vida, Cripto sem vida O que tem quase dá um, o que tem, o que tem sem vida Está quase sem vida ali Ok Atrás da pedra Deve estar a pôr os cílios agora Estes aqui também estão sem vida Estes aqui também estão sem vida Down Boa Estes não estão aqui Olha, 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 olha Mirage, mirage, mirage Tem granadas para leão não? Não Estão aqui, à esquerda aí, em baixo 22 Sem vida, sem vida Querem dar push? Não tem nenhum tuto Olha, olha, olha Está abasado É um mirage Um bom roxo Oh, meu Deus Tate uma granada, caralho Atira É, eu estou a ser aguentou um fofo A sério É essa merda da Watt & Ash 2, Pio Mandar aí uma granada para eles Estão lá push Vem aqui, vem aqui, Raminos Vem aqui, vem aqui, vem aqui Eles aí, em baixo do ito Vem aqui Estás à vontade, Estás à vontade É, eu só atira a granada Tens... Exodia, Supremo e põe Portal Olha a área Fiquem aqui Eu tenho, eu tenho o Portal Eu tenho o Portal Eu tenho o Portal Estão a subir? Não, 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 não Não, toma, 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 Raminos Onde é que estás aqui, Saldinho? Eu assaltei, eu tenho o Portal Ok, fala logo Eles estão aí, ali atrás de mim Caga, caga, entra no Portal Calma, caga, 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 caga Tem o Portal Eu lhe posso dar, tem um carinho Está aí Estão a levar a bolha Bora Está aqui um Ele chega, ele chega, ele chega Bora, vamos, 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 vamos Uma tem um, tem um Bossa Estão um sem vida, estão todos felizes Está uma outra time qualquer a disparar. A gente tem que sair daqui. Olha se não matas ninguém que vai deixar merda. Vamos dar a volta. Mão por baixo para não estar o Exodio ao Raminhos. Por aqui. Olha ai Guto. Está aqui Guto ao Raminhos. É a primeira ainda com calma. Olha ai Raminhos. Vamos morrer da área. Vamos morrer da área. Ai é bom morrer da área. Eu vou. Eu tenho 10 serinhas. Cara eu já venho a ir descartar só 10 serinhas. Pois eu também. Não consegues vir Raminhos. Estou aí. Mas tenho tempo. Não tenho tempo. Mas tenho tempo. Tenho tempo para. Bora corre 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 corre. Ai gordinho. Toma as serinhas. Tens ai 3. Ok também está ai Guto. Também é justo. Estes são os golosos. Achei mal uma coisa para mim. Leva leva leva. Eu estou sem seringas. Sem nada. Se tiveres. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu dou. 3 seringas. 3 seringas. Vou adorapar. Podemos ir por aqui. Dá-me. Vamos ir por aqui. Então fica. Fica com ele. Fica. 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 Tranquilo. Bora. Bala joias. O que é que me pode dar? D. Leves. Estou com 70. Estou atrás. Para lá para salvar. As caixas não foram feitas. Olha. Obrigado. Agradecido jogo. Deixa-me. Deixa-me. O que é isso? Espera do outro. As seringas. As seringas. As seringas. As seringas. As seringas. Eu não apanhei as seringas. Eu apanhei isto. E as seringas também. Tá bom. E as seringas. Está só para usar isto. Bora, bora, bora. Até porra. Eles já estão ali. Já está ali o Matinho. O Matinho. É. 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 Eu voltei a pôr a minha cena da Lotzina. Estamos a lá com duas teams. Fica aqui atrás de mim. Olha. Atrás. Estamos tranquilos. Olha. Eu puse o caralho da Lotzina ali. Foda-se. Puta que me parei. Olha. Não é que eu fui por aquela merda. Que nojo. Duas escotas. São. Estão. Estão. Vamos ter que ir. Esta casa onde eles estão é na área. Isto aqui onde eles estão é na área. Aqui. O que é que é aqui? Aqui. Aqui está pessoal. Aqui olha. Aqui também já está a gente. Já vi um ali assaltado. Eu não sei. A gente pode ir para baixo destes. Não era para ir para baixo deles. É. O que é que achas os amigos? Não é. Aqui atrás deste mundo, muito aliás. Atrás deste? Deixe abrir um alunos na chara de pockets. O que é que acontece? Está lá. Estão lá em cima. Está aqui. Vai haver um gajo sozinho. Ok. Estão a fight esses gajos. Estão a fight lá em cima. Era aproveitar agora. Aproveitar na balantina mano. Não, aproveitar agora para ir para mim. Pare. Ah, então vamos lá. O que é que achas? Nós temos que ir por baixo deles. Sim, por baixo mesmo. Somos ali para a direita. Eu já vi. Olha lá o jogo estampido. Tem defenso para eles não deixarem. Sim. Mas se precisar do acelarador. Se não, ao raminhos. Se conseguisse atire... Não sei se acontece. Não, nada. É. 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 Que arredores. Que arredores. Eu não consigo tirar essa granada para eles ficar ali. Manda-se por cima. Manda-se por cima. Manda-se por cima. Mas é uma Watson, carasso. Aqui! Se quiser guardar-lo para não acontecer nenhuma coisa de tantos. Esta casa está safe. Lá já está ali. Olha, um down. Um down. Tenta finalizar. Estão em cima do lado. Ficou um tiro. Estão em baixo. O que está lá em cima está com roxos. Estamos de X. Temos uma área aqui à frente. E quando depois a área começar a avançar. Manda-se o tolo de lado. Olha lá. Outro down. Dando-me de casa. Dando-me de down. Está aqui. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Está aqui embaixo. Um minuto. Uma se pode cair. Uma. Está aqui. Um minuto. Está aqui na janela. Vamos lá Mandas logo é para eles, ali, nos amigos E para aqui à frente, não para dentro da área, para esses cabrões aí à frente É a melhor cena Esses aí vão ter que avançar, para ver Antes Esses cabrões é que vão ter que avançar antes E vais ter que mandar para eles, para saber Eu só tinha uma arma Não está aqui para nenhum O que é que tu precisas? O que está aqui, está aqui, está aqui A nossa frente Estive partido Manda, manda, manda para mim Oh my god A área, a área pessoal Manda Ui, por cima de nós O pato já foi Ok, ok Por cima de vocês, por cima Por cima, por cima Por cima Por cima Por cima Por cima Por cima Calma, calma Esconte, esconde Raminos Esconte Cuidado com os Trash Fica aí, fica aí Troca o shield Está aqui gente Está aqui gente Calma, calma 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 Obrigado.